Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Amélia Zaira Junqueira Pitty nasceu em 25 de dezembro de 1900, em Rio Claro, São Paulo. Desencarnou em 25 de julho de 1973, no Rio de Janeiro. Nos sites Fê Parana e Espiritualidades, nos mostram que Amélia Zaira Junqueira Pitty, filha de Modesto Antônio Pereira e Zaira Juqueira, teve como avós paternos João Antônio Pereira e Maria Ingrácia Pereira, e materna. Francisco Ramiro de Assis Junqueira e Amélia Pimentel de Oliveira. Zaira contraiu núpcias em 24 de abril de 1930, com o baiano de origem inglesa Oswaldo Indefonso Pitty, negociante. O casal teve uma filha e morou em São Paulo. Foi no lar paterno que Zaira teve os primeiros contatos com o Espiritismo, através de sua mãe, que realizava, no lar, o Evangelho, com a participação de todos os filhos. Sempre se interessando pelos temas espirituais, na teoria e na prática, Zaira começou a realizar o culto doméstico, uma prática que era comum à época. Fazia a leitura do Evangelho com a aplicação de passes em adultos e também nas crianças. Marcantes na sua vida foram as doenças que afetaram seus irmãos e cuja cura se deu através da doutrina espírita. Alcançada por um câncer na coluna vertebral, aos 40 anos, Zaira recorreu às cirurgias espirituais através de um médium. Mas as fortes dores lhe exigiram o uso continuado, por muitos anos, de incômodo colete. Pela força de sua grandeza espiritual e somado aos acontecimentos tristes com os familiares, Zaira passou a dedicar-se intensamente à prática da caridade, chegando, em alguns momentos, ao acolhimento de necessitados em sua própria casa. As atividades de Zaira foram muitas e multiplicaram-se ao longo do tempo. São inúmeros casos de pessoas carentes atendidas por sua influência, de médiums amparados e de instituições espíritas ou de outras religiões auxiliadas. Os familiares e amigos a observavam sempre ativa e em busca de formas de amparar seus semelhantes. Uma cadeira de rodas aqui, um prato de comida colar, uma vaga num hospital para o doente, viabilizada com o apoio de amigos. Uma ajuda financeira continuada para uma família sem condições de gerar renda. Tudo isso se viabilizou pelo fato de Zaira, em conjunto com sua credibilidade e confiabilidade de caráter, ter arregimentado pessoas e amigos que a apoiaram. Realizando reuniões em sua residência para estudo e prática do Espiritismo, fez amizade com inúmeros médiums e figuras de destaque na sociedade, que, além da participação doutrinária, encampavam suas iniciativas no campo assistencial, para o atendimento aos que lhe batiam a porta ou aqueles que voluntariamente ela ia procurar. Deixando de realizar reuniões espíritas em sua casa, por orientação espiritual, Zaira frequentou o Centro Beneficente Zuzé de Andrade, uma obra que ajudou a edificar. Entre inúmeras personalidades importantes na vida de Zaira, merece destaque o cardiologista Dante, que lhe deu assistência direta e ininterrupta em seus últimos dias da Terra. Divaldo Pereira Franco, ao visitar o sanatório de Pirapiting, pela primeira vez, foi acompanhado por Zaira, que o conhecera em uma viagem que fizera Salvador. A partir daí, nas idas a São Paulo, para as palestras, Divaldo se hospedava na casa dela. Zaira mantinha contato habitual com Francisco Cândido Xavier, tanto pessoalmente, como através de portadores que levavam e traziam informações. Por tudo isso, pela sua vida, Amélia Zaira Junqueira Pitty está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira. Música 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 Obrigado.